Faz muito tempo que eu não te vejo, irmão Deixou a igreja e nunca mais regressou O seu lugar ainda vazio te espera Volte depressa para o seu primeiro amor E nem precisa eu te dizer, meu amigo Pois a palavra tu és um conhecedor Se alguma coisa te feriu, te magoou Corre pra Cristo que é o teu salvador Volte amigo, sem pensar Volte correndo, esse é o momento Ocupe o seu lugar Volte amigo, meu irmão Está chegando a hora, nós vamos embora Pra linda se orar Sempre oramos pedindo o seu regresso O seu lugar, ninguém ocupou Levante agora, se põe de pé no caminho Faça obra como Jesus ordenou E nem precisa eu te dizer, meu amigo Pois a palavra tu és um conhecedor Se alguma coisa te feriu, te magoou Corre pra Cristo que é o teu salvador Volte amigo, sem pensar Volte correndo, esse é o momento Ocupe o seu lugar Volte amigo, meu irmão Está chegando a hora, nós vamos embora Pra linda se orar Volte amigo, meu irmão Volte amigo, meu irmão Volte amigo, meu irmão N subscribe! еbende O seu lugar ainda vazio te espera Se alguma coisa te feriu, te magoou Volte, amigo, sem pensar Volte, correndo, esse é o momento Volte, amigo, meu irmão Está chegando a hora, nós vamos embora Pra linda cia Volte, amigo, sem pensar Levante agora, se põe de pé no caminho Alguma coisa te feriu, te magoou Volte, amigo, sem pensar Volte, correndo, esse é o momento Volte, amigo, meu irmão Está chegando a hora, nós vamos embora Que linda, que linda cia